Eu sou esse polar, eu sou esse horismo Eu sou esse cara, eu sou esse homem Eu tenho um homem que fazer isso Eu tenho um homem que cresce Agora eu tenho um homem que cresce Como se você consegue gastar dinheiro Quando você está trabalhando Eu vim para mim, trabalhando muito esclarei Eu gostei de fazer isso Não tenho nada de fazer isso Por isso eu coloco E, e... Não, não, não... Eu ouvir muito, eu entendo Eu entendo muito ramblantes Eu entendo que o dinheiro não te dando vida A vida é só quando você tem que ter um homem que eu amo Pessoal, eu não sei se você, você não se poupou, não sei se poupou Você se poupou, você não vai ter uma vida, você não vai ter uma vida Você se poupou, você é uma mulher que eu tinha, eu não sei se eu Não sei se eu não sei, não me a agradeço Primeiro, meu amor, como dizemos, isso é um sentimento que eu tenho perdido E se você poupou, se poupou, se poupou, se poupou Pessoal, você poupou, você poupou, se poupou É muito estrelado, então a filha é uma boa O básico é uma coisa que eu tenho aqui, os agôres me deixei Os filhos que eu tenho aqui, eu não vou nos ver com os senão Porque eu tenho aqui, eles me fizeram na te aquecer É verdade, se você não quer dizer que você tem um fio você Pega um outro tempo, antes de ter chegado Sim, sim, eu já vi muito Me amizou o rap e eu nunca vou fazer o rap E eu nunca vou fazer o rap, nunca vou fazer o rap Méssã-mu na to'n criação Me-a-tô-me-galo-sa E-a-tô-t-ha-peçá-no Grapho-o-ti-exis-a-no-mi-o-ti-é-ho-dee-bros-tá-mu Méssã-mu na to'n criação Méssã-mu na to'n criação